Música Nós vamos dar início a uma audiência pública que trata sobre o Código Tributário do Município de Santa Maria. De imediato vamos ler o documento que foi publicitado e que faz com que essa audiência esteja ocorrendo nesse momento. O presidente da Câmara Municipal do Vereador de Santa Maria, atendendo a solicitação da Comissão Especial para analisar o projeto de lei complementar número 9.317.2021, de autoria do Poder Executivo, que altera os artigos 22, 26, 66 e a tabela 2, em Romano e 2, da Lei Complementar Municipal nº 002, de 28 de dezembro de 2001, Código Tributário de Santa Maria. Convida para audiência pública, que será realizada em 13 de abril de 2022, quarta-feira, com início às 14h30, no plenarinho para tratar de alterações no Código Tributário do Município de Santa Maria, de 7 de abril de 2022, vereador Valdir Oliveira, presidente desta Câmara Municipal. Também já registrando a presença do José Luiz Godói, da nossa Secretaria de Finanças do Município, e o Anuar Sáuzen, também da Secretaria de Finanças, e dizer que esta comissão é representada por este vereador como presidente, vereadora Roberta Leitão como vice-presidente, e o vereador Ricardo Blattes como relator. E encontra-se conosco o seu assessor parlamentar, e ele está em uma entrevista para a imprensa, tão logo ele se libere, estará no meio de nós. E também a vereadora Maria Rita Pi, que agradecemos a sua presença. Então, de imediato, vamos colocar em discussão a manifestação da vereadora Roberta, e depois nós podemos retomar e abrir a audiência para os demais. Boa tarde, presidente. Vereadora Maria Rita, os nossos representantes aqui da Secretaria de Finanças, Enfim, muito obrigada pela presença. Vereador Maneco, já dei uma analisada aqui, estava explicando até antes para o pessoal sobre o que trata o projeto. E aí a minha única questão, até para os técnicos que vieram aqui, acho que a palavra é de vocês hoje, para explicitar melhor, do que trata o projeto, é a questão da regulamentação desse serviço. Já existe lei regulamentando serviços de monitoramento no município. Esse é o meu único questionamento, minha única dúvida, porque, para a gente tributar, tem que ser um serviço regulamentado. Então, é a minha única questão. Estou assim, ó. E já agradeço. Está bem? E era isso, presidente. Está bom. Se vocês querem, pode chegar aqui, até porque nós estamos filmando e gravando para passar posteriormente. Pode dizer o nome, o que representa, pode falar, mas no contexto... Isso. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui representando a Secretaria de Finanças, na realidade, a Superintendência de Receitas, nessa audiência pública para... Não, não. Obrigado. Em relação à recepção dessa lei, é uma lei federal que a gente está fazendo essa recepção, que ela não consta, é um item novo que foi criado, o sistema de monitoramento à distância, ele não consta na lista de serviços, ele foi incluído para essa lei 183, que é de setembro de 2021. A gente encaminhou esse processo, esse projeto, o ano passado, e como ele tem essa prerrogativa de só poder ser cobrado no próximo exercício, a gente está aqui até para alguma dúvida que surja, nesse sentido, mas, em princípio, a recepção é simples, inclui o item na lista, o item 1105, que é de monitoramento à distância, diferente daquele monitoramento, que era no item 1102, o antigo, esse é para aqueles bens que se encontram em circulação, em movimento, enfim, e a tributação também se dá, não no local do bem monitorado, mas sim no local do prestador de serviço. Basicamente, seria isso, que é uma recepção simples da legislação federal, e uma adaptação que a gente só pode cobrar mediante a previsão da nossa lei. Também, se puder, e aí entrando já na área jurídica também, que, em síntese, tem uma lei federal, e que isso também, se a prefeitura não implementar na lei municipal, ela tem os riscos jurídicos com relação à legalidade. Sim, tem que haver essa previsão, porque, em sendo executado esse serviço pelas empresas, a prefeitura tem que ter essa lei prevendo a cobrança, senão ela não pode cobrar, e, se ela não institui essa lei, claro que pode ser, juridicamente, o município interpelado no sentido de algum tipo de evasão de receita, prejuízo ao erário público, alguma coisa nesse sentido. Então, juridicamente, tem que ter a previsão dessa lei para a gente poder efetuar a cobrança, com certeza. Satisfeita, vereadora? A vereadora Maria Rita. Se permite, eu vou ler aqui como vai ficar, segundo serviço de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. Serviços relacionados ao monitoramento e rastreamento à distância, em qualquer via ou local, de veículos, cargas, pessoas e semoventes, em circulação ou movimento, realizados por meio da telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro meio, inclusive, pelas empresas e tecnologia da informação veicular, independente de o prestador de serviços ser proprietário ou não da infraestrutura de telecomunicação que utiliza. E é uma alíquota de 4%. Essa alíquota é, conforme os serviços prestados, tem essa alíquota correspondente. Então, é importante colocar isso, porque eu lembro quando foi discutido lá, para cada serviço, muitas vezes, tem um diferencial na alíquota. E aí, também dizer que não previu a regra do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar 116, como já foi explicado pelo Godoy, de 2013, de que não incidir o ISS sobre serviços exportados, o resultado do serviço não poderia ser verificado no Brasil. Assim, buscando, e com a presença do nosso vereador, nosso relator, Ricardo Blattes, já justificado, se o senhor estava, não é com a imprensa, mas representado pelo seu assessor. E aí, fala aqui também, mostra-se necessária a adequação do texto do artigo 26 do Código Tributário Municipal ao texto do parágrafo único da Lei Complementar 116, de 2013. E aí, finalizo a minha fala dizendo o seguinte, considerando a competência municipal para instituir tributos sobre serviços de qualquer natureza, por meio da sua legislação própria, além da necessidade da adequação da legislação municipal, de modo a garantir maior clareza e segurança jurídica aos contribuintes e agentes públicos. E aí, conta com a compreensão e o entendimento dos vereadores. E como é um projeto de lei complementar à necessidade de uma audiência pública, e a nossa secretária, agradecendo a secretária Clara, que nos acompanha, essa audiência está sendo realizada e vai abrir um espaço de 15 dias para que alguém, se assim entender, fazer algumas emendas. Depois disso, há o trâmite normal na casa. Mas, antes, eu gostaria de passar ao vereador Blatz para as suas considerações. Salve, muito boa tarde a todos e a todas. Bom, basicamente, vereador Maneco, é um projeto de lei que tem uma aplicabilidade muito restrita, para um conjunto muito restrito de empresas. A necessidade de nós fazermos essa audiência pública, da transparência total na alteração de uma legislação tributária, ela não é só formal, o importante é que aqui tivessem todas as pessoas ou empresas ou interessados e interessadas de uma maneira geral. Nós temos, a princípio, quer dizer, essa é uma proposta que foi gestada com tranquilidade pelo Executivo, não parece que haja qualquer intempéria na tramitação, só que veio alguma daquelas empresas representadas que estão aqui. E a gente até pediu, entrou em contato, eram 10, 12 empresas que trabalham com monitoramento. A pergunta que eu tinha para fazer para o Executivo é que, se ao longo desse processo de construção da ideia, se chegou a conversar com esse setor, se isso é uma reivindicação do setor, como é que foi gestada essa proposta? É basicamente esse o questionamento, na medida em que, me parece, que os maiores interessados, que vão alterar o sistema tributário de determinadas atividades, eles acabam nem comparecendo aqui. Então, é mais ou menos esse. É o único questionamento que eu tenho para o Poder Executivo. Na verdade, como não partiu do município, nem dos próprios empresários do ramo dessa atividade, talvez tenha sido uma solicitação a nível nacional de algum grupo de empresas, algum sindicato ou conglomerado, enfim, e surgiu a nível federal. O que nós estamos fazendo é somente recepcionando. Nós não entramos em contato com as empresas do ramo, não houve nenhuma requisição, nenhum requerimento solicitando qualquer tipo de informação para a Secretaria de Finanças até o momento. Realmente não teve. Outra coisa que eu só vou colocar também a respeito da líquida de 4% que a gente tinha conversado antes, ela segue a mesma linha que o município de Santa Maria usa no seu código tributário, que é 4%. Algumas alíquotas, algumas atividades específicas que têm uma prerrogativa diferente, essa sim possui uma diferenciação na alíquota, mas o padrão é 4%. Por isso que a gente instituiu essa mesma alíquota. Até para seguir na mesma linha do item 1102, que também é monitoramento. E o outro questionamento, que é claro que a gente não... não há exigência nesse tipo de legislação do impacto realmente financeiro que isso tem para o município. O município chega a ter algum cálculo dessa natureza de o que essa alteração tributária vai representar efetivamente. Como é nova, nós não temos. Como se trata de um item novo na lista, a gente não tem esse estudo. Não tem. Esse conjunto de empresas que... Porque no final das contas, só para explicar para todos e todas que estão aqui, a gente... Quando tem uma audiência pública, e nós já participamos de outros projetos da lei complementar dentro dessa casa, há sempre interessados. Sim. Quer dizer, faz audiência pública justamente porque vem gente, bota um edital... Esse é o objetivo. Vem pessoas aqui e se interessam. E geralmente o interessado, porque isso vai impactar, seja na forma de trabalhar, seja na forma de tributar. Nesse caso, nós tivemos uma primeira dificuldade. Falei assim, vamos entrar em contato com os interessados nominalmente. Por quê? Porque ele, como trata de uma questão de monitoramento, foi serviço aqui da secretaria, da comissão, identificar. Quer dizer, como isso se identifica. Bom, verifica aí quem é o sindicato patronal dessas empresas, vê quais são as empresas que estão registradas nesse sindicato patronal e manda convite para todo mundo. Mas nem o sindicato nem as empresas compareceram. Eu acho que também isso não obsta o andamento da nossa tramitação. Óbvio que não. Mas é só para deixar de forma muito clara que o setor que trata dessas questões, o setor, quando estou dizendo o sindicato das empresas, não é o sindicato de trabalhadores, não se diz, é o sindicato das empresas do ramo, mesmo contactado, não encaminhou nem representantes e tampouco as empresas tiveram qualquer interesse. Então, não havendo aportações de justamente quem se interessa ou que deveria se interessar pelo tema, não seremos nós que vamos, a princípio, apresentar qualquer tipo de emenda. Eu, particularmente, na condição da relatoria dessa comissão, não tenho até o momento nenhuma emenda, mas a gente abre esse espaço, porque é um espaço para a região mental, nesses próximos 15 dias, quem tiver interesse de entrar em contato com a Câmara de Vereadores, porque vai ficar sabendo por qualquer meio de que essa tramitação esteve aqui. Mas eu, presidente, dessa forma, estou satisfeito com as considerações do município. mais alguém da própria prefeitura? eu gostaria de fazer mais alguma consideração. Talvez eu... Se eu não tem preferência, se eu puder ficar em frente, para... Está bom. Se eu me apresentar, meu nome é Anuar, sou da fiscalização do ISS. Talvez para esclarecer o vereador, talvez as empresas não compareceram, porque eles são tributados pelo ICM, e só vão ser tributados pelo ISS, talvez agora. Talvez não vai ter grandes prejuízos para eles no sentido de imposto. Talvez seja isso. Era isso aí. Está bem. Então, dessa forma, nós agradecemos a presença dos senhores, da nossa comissão que aqui está, da vereadora Maria Rita, nossa secretária, nossa imprensa, que está prestando esse serviço à sociedade. E, sem mais delongas, nós gostaríamos de, primeiro, desejar uma boa Páscoa a todos, que o Coelhinho seja generoso, e, ao mesmo tempo, encerrarmos essa audiência pública. Muito obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto